o cheiro ruim não você tá você tá sentindo esse cheiro desde cedo não percebeu não são vários cheiros ruins mulher que cheiro é esse tá sentindo não tô sentindo nenhum não menino mas só tem eu e você no quarto não foi você nem eu foi o capeta eu não tô sentindo primeiro você tá sentindo que tudo isso já não é normal agora é peido pelo poder de cupom de tudo bem com vocês hoje estou aqui na verdade não é eu vim desse canal para juliette né juliette que está aqui hoje fazendo esse vídeo não fala dela porque ela não tá muito relevante o que enfim gente hoje nosso vídeo especial é continuação do nosso primeiro vídeo que foi lançado semana passada retrasada retrasada você fica na minha frente tempo todo seu pau no ar eu não sei aqui eu falo você enfim gente nós fizemos um vídeo em que a gente reagir as propagandas só de antigamente década de 60 70 80 que ainda era preto e branco e as bagaceiras que na época era permitido e hoje não hoje teremos mais bagaceira porém mais próximo da a gente porque todas as bagaceiras daqui são maranhenses não é só do brasil gente tudo é deixa lá ói viu antes de começarmos esse vídeo não esquece de inscrever-se no canal porque isso é muito importante e vamos conhecer essas bagaceiras amor que se ela linda vem aqui pra você ver nossa que linda você gostou nossa que linda nossa que linda você gostou não pelo que a mulher já falou o homem falou para mulher nossa amor que se ela linda você gostou a ela vem nossa que linda você gostou ela acabou de falar que ela é linda claro que ele gostou senão não chama ela para mostrar olha só meu amor venha ver o que eu não gostei ai que foi amor estava sonhando galopando no tango com aquela linda cela que vimos lá na marcelaria texana nossa amor que lindo eu acho que eu preciso de uma amizade ou de um relacionamento já pensou tudo o que você fala nossa que lindo oi amor o que acordou tão cedo onde você foi oi querido eu fui ao mercado pega as roupas o capra nós eu amei eu tô achando uma família muito feliz né não existe existe no primeiro mês se existia eu acho mas no governo retrasado não porque que tem a ver de governo com isso na história tudo bem que ele não compraria a cela agora porque a cela é 4 vezes mais caro mas assim que lindo amor eu te amo é a cela dos meus sonhos é a mesma que sonhei correndo no passo montado no tango é aquela que a gente viu lá na celaria texana meu amor selaria texana tudo em acessório para montaria você encontra na selaria texana selaria texana fazendo amor acender o fogo fazendo amor acender o fogo é selaria texana não é sex shop texana o fogo da vogueira não é um comercial é porque o o o panaca que eu pedi para selecionar os vídeos eu falei assim o panaca abestado quero comerciais proibidos não é proibido ele achou comerciais engraçados e colocou fazer o que você seu funcionário não mas eu peço para que ele procure justamente porque eu não posso ver os vídeos tenho que reagir né então assim eu peço tá reagindo ó funcionou despedido nossa amor você perdeu o emprego a chana o proibido dele aí o chama texana 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 o proibido foi isso e tem a ver com o com o logotipo né montar no pongo vem para temer aqui hoje me fala seu miojo favorito é muito boa parece o meu pai quando joga câmera na cara dele diz assim fala alguma coisa ele fica assim miojo vidro favorito faço um temac pra você e tem sabores tem galinha e galinha caipira o clássico que conquistou o coração dos brasileiros tem galinha e galinha caipira só tem galinha e galinha caipira peraí peraí deixa eu entender uma coisa tá ele tá com um símbolo ali né asiático tá aí quer dizer o que eles fazem não é miojo? lame de miojo galinha caipira parece que eles fazem temac com miojo nossa que cozinha completada pegar um negócio e botar no fogo deve tremer e tá pronto e o melhor é que botaram a menina pra ler uma coisa que ela não tava conseguindo não era chegar no ouvido dela falando você vai fazer isso? não não eu acho que na verdade eles quiseram fazer uma coisa engraçada porque não existe a possibilidade disso ser tá muito perfeito tá bem feito nossa que delícia são muitos sabores diferentes nossa tem maquiojo feito com nissinho lambem original tem maquiojo tem maquiojo tem maquiojo tem maquiojo tem maquiojo tem maquiojo que saboroso tem maquiojo tem maquiojo tem maquiojo tem maquiojo desapareçam você quer? não é possível não isso aí foi de conversa brincadeira? é eu acho que se for o conceito de chamar atenção chamou É porque assim, na verdade Se você fizer uma propaganda no interior E você for na mídia local Pra colocar, eles botam Aí contrataram um estúdio e fizeram cocô E eu acho que isso que fez popularizar Talvez o objetivo inicial era isso Fazer um meme, uma coisa Por isso que botou a criancinha que nem Da panificadora alfa É verdade Então pode ter sido isso Mas não foi proibido Jonatas pegou errado de novo A única coisa que podia ser proibido Aqui é a pessoa pegar câncer Dizem que um pacote de miojo Tem o condado de saldo o dia inteiro Por isso estamos aqui Supermearim Use capacete Por isso estamos aqui Use camisinha Gente Ou ele pegou os vídeos todos errados Eu fui específico com ele O que é que eu queria Você fez entrevista pra contratar Então pronto Você tá errado primeiro Ele viu o primeiro vídeo Ele sabia do que se tratava E o que é que eu precisava Porque ele pegou errado Às vezes você quer burro Que não explicou direito Não tem como não explicar direito Ele viu o primeiro vídeo Eu falei claro Quero propagandas proibidas 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 de passar Porque é feia né Porque é mal feia Ai Eu queria propagandas proibidas Sexual era Vou cortar o salário dele Calma Amerim Capacete ainda não Mas quem são vocês? Os novos super heróis Que vão resolver O seu problema Com apenas R$2,50 por dia Você pode ter Sua motocicleta Zero quilômetro Como assim? Vamos para a Amerim? E você ainda participa Da super promoção? É Eu tava fazendo no Vegas Nem no Vegas O melhor é que a pessoa Tá com o objetivo De chegar até o trabalho E eles querem levar Pra fazer um consórcio Dar os documentos Fazer todo o protocolo É que ele ainda vai esperar Não sei quantos anos Pra ser contemplado Isso mesmo E o trabalho do menino? Não faz Não vai Perde Quanto papai A Amerimotos É bom demais Não esqueça Mude capacete Venha Você também Para a Amerimotos Maranhão Eu acho que o povo vai pensar Que é perseguição Mas gente Não é perseguição É porque vocês De Maranhão São incríveis Mas então Enfim né Na Amerimotos Em 2006 Apareceram O Hulk He-Man Esqueleto Quem aparecerá Agora na Amerimotos De Maranhão De Maranhão venha você também para a minha imota o melhor é que ele fez uma propaganda ridícula, o povo gostou e ele continuou ridicularizando, mas o que interessa é passar a mensagem e isso é importante e não foi nenhum até agora foi proibido e você sabe que o que importa é chamar atenção, porque você fez publicidade e propaganda né? claro tem que chamar atenção e esse cara ele foi muito inteligente, parabéns viu? só não foi Jonathan não, Jonathan é um pau no aro o Diogo, e se essa propaganda fosse preto e branco com uma música? todos os dedos, todos os dedos, onde estão? aqui estão, hoje os meus dedinhos vão ensinar uma coisa muito legal pra você, de vez em quando aparece cada amigo na vida da gente e sim é verdade ela tem razão um amigo que vem pra sua casa e diz assim, Diogo vou trazer um beck pra você não, não quero não amigo tem os amigos encostos você vai sim e você não serve pra nada sabe nada um amigo que chega do nada assim, trazendo bebida alcoólica eu não faço isso? quando foi a outra vez que eu vim aqui e trouxe bebida alcoólica quem faz isso é você minha mãe até viu na geladeira e perguntou o que? o que? um negócio assim de pêssego que você largou aí mentira largou sim mentira que você ainda veio bêbado deixar aqui oferecendo drogas e vão contando uma porção de histórias eles falam que droga é legal só pra você aceitar mas que tipo de amigo é esse? é, porque amigo de verdade não faz isso com a gente não e como é que droga pode ser uma coisa boa se você não pode contar nem pro seu pai e nem pra sua mãe não entra na dele, tá? quando algum desses amigos chegar oferecendo droga você pega os seus dedinhos e faz assim faz drogas e faz o que? assim não, você faz assim não use drogas esse daqui foi proibido, tenho certeza esse daí ele acertou apesar de que eu acho que realmente ele passou a mensagem bem é isso é isso que foi pra mim me deu meu Deus trouxe o pau eu não sei, viu? agora sai com a gente antiga, que hoje não tem como falar ai meu Deus eu amei isso deixa eu xingar Jô, não tô super não esquecendo dê por favor meu celular ô pau no ar o vídeo que você mandou, tá todo errado era propagandas que foram proibidas de passar na televisão por algum motivo tu mandou propaganda engraçada você não viu o primeiro, porque você mandou errado você é louca despedido café cana, pó, da melhor qualidade a senhora vai ficar doidona meu Deus do sato ai, ele acertou esse acertou como é que gente quem aqui tem uma ideia dessa vou associar o café a cocaína é, nessa época sim sabe, sei lá isso ai não é legal não porque enquanto tem a Liana lutando pra poder tirar o pó a outra quer é a Liana é a Liana que tava dos dedinhos agora é a Liana ali? é a Liana os dedinhos polegares oi oi já sei presente pro namorado é Dimitri por 25,75 nossa adorei esse batom em lápis ele é ba... isso aí em lápis é isso aí já visteu ah no caso 25,75 perfume vá hoje ver quanto é que tá o Dimitri não, é por 300 reais esse letro noção após barba ai a pele fica tão lisinha que tal em sensateça 23 reais que vocês dois podem usar olha já sei vou levar esses dois e pro namorado você não vai dar nada? pro meu namorado? vou vou dar sim boticário todo mundo vai olha ali acima de 45 reais entra em 3 vezes sem juros gente Mariana Mariana Chimenez todo mundo ama dar todo mundo ama usar pera aí pera aí tem uma coisa aqui a frase final boticário todo mundo ama dar todo mundo ama usar então já tava lendo todo mundo ama dar e todo mundo ama receber receber só tive os parceiros o que? não falei nada o que é que tem mais? é o que ele falou eu vi o primeiro o primeiro e não vi nada proibido não somente coisas assustadoras o nome do vídeo é comerciais proibidos você acha que passaria hoje em dia algum daqueles? até burro da próxima vez eu vou ter que explicar melhor é né enfim gente espero que tenham gostado criamos expectativa em mim que não existiu não não preencheu esse buraco que tá com você não tá um buraco muito grande ai meu filho não é que o vídeo que vai preencher espero que inscreva-se no canal e eu garanto que eu vou corrigir ele eu vou corrigi-lo viu Deus abençoe bom final de semana pra vocês e desculpa a decepção arrumei meu cabelo pra isso tá malucoso